Hoje, em Campo Grande, os termômetros estão beirando os 40 graus. Nesse calorão, os riscos não acabam após estacionar o carro. O motorista para o carro, trava e sai tranquilamente. E deixa dentro do veículo vários objetos altamente explosivos e inflamáveis expostos a altas temperaturas. Álcool em qualquer forma, principalmente o líquido. Perfumes e desodorante em aerossol, isqueiros, cabo de celulares conectados e carregadores. Notebooks e celulares, óculos de grau no painel, refrigerante e garrafa com água pet. Se você ficar uma hora e meia com o carro estacionado no sol, a temperatura interior aumenta muito. Esse painel que recebeu a luz solar direta, neste momento deve estar a mais de 60 graus. Então, gente, faça uma limpa no carro de vocês. Retirem todos esses objetos que mencionamos. Fiquem seguros, fiquem atentos. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo.